Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. Oferecimento Bem Saúde. Viver bem é viver mais! Diagnóstico, estadiamento e tratamento. Isso vale para tumor de próstata. Em próstata, especificamente, como que você faz diagnóstico? Primeiro, você suspeita fazendo o que? O toque retal e o PSA. Um dos dois, se um dos dois estiver alterado, não é os dois, é um ou outro. Ou seja, se o PSA ou se o toque retal estiver alterado, você faz o que? Um mutração com biópsia. Porque, na verdade, o diagnóstico definitivo, ele sai da onde? Do isco patológico, que é da análise tecidual. Aí você tem um problema, que é um diagnóstico. Aí você vai saber o que? Vai estadiar, para saber até onde a doença foi. Isso que é estadiamento, que é o estudo geográfico da doença. Se ela for localizada, tratamento, por exemplo, é cirurgia ou terapia. Se ela tiver, por exemplo, eu vou usar uma palavra mais simples, metástase, um enrealizamento, quer dizer, tiver atingido outro órgão, aí você vai fazer outra proposta de tratamento, que é a hormonioterapia ou outro tipo de modalidade. Campanha, outubro rosa e novembro azul. Oferecimento, bem saúde, viver bem é viver mais.